Olá a todos, o meu nome é Carlina. O ano passado eu tive a sorte de poder trabalhar com a ajuda de Bersa e com a Santa Casa da Misericórdia. E digo sorte porque foi uma aprendizagem muito grande e foi um abanão muito grande. Existe uma noção de que a ajuda e as pessoas que precisam de ajuda estão sempre longe, estão sempre do outro lado do mundo, não estão ao pé de nós, porque graças a Deus nós somos um país abençoado no sentido de que não vivemos uma guerra, não vivemos grandes conflitos e vivemos uma situação de paz já há alguns anos. Mas a verdade é que a pobreza e o desemprego são uma realidade muito presente no nosso país. E cada vez mais existem famílias que ficaram sem nada, famílias que não têm como vestir, alimentar e dar uma vida digna aos seus filhos. Ninguém está livre disto. É uma realidade que pode acontecer a qualquer um, ao nosso vizinho, ao nosso primo, a nós próprios. Por isso eu gostava de vos alertar para o facto de... Podemos todos ajudar e podemos todos fazer alguma coisa, por mínima que seja. Olhem em vossas casas, se não têm roupas que os vossos filhos já não usem, se não têm brinquedos que os vossos filhos já não brinquem. Todas as pequenas coisas acreditem que fazem toda a diferença. Eu estive com um bebê deste tamanho, antes do meu filho nascer, que estava lá, porque os pais não têm condições. É nosso dever, é nosso dever enquanto cidadãos, é nosso dever enquanto portugueses, olhar à nossa volta e perceber que a ausência de guerra não significa muitas vezes a ausência de dor. Ela existe, a pobreza existe, por isso basta irem à internet, procurem ajuda de berço, procurem os vários lares da Santa Casa e no que puderem ajudar será tudo com certeza muito bem-vindo. Obrigada.